Fala Top Motors! Pessoal, eu estava devendo para vocês o test drive do 2008 GT, pois é, estamos aqui a bordo dele e vamos fazer um test drive nele, tá bom? É 130 cavalos, 20 kg de torque, câmbio CVT, é um carro não voltado a desempenho, tá? É um carro realmente mais conforto, espaço, família, dia a dia, trabalho, viagens também. Mas esse motorzinho 1.0, ele é bem forte, eu acho que ele é o mais forte da categoria, tá bom? Então, vamos dar uma experimentadinha nele aqui agora. Bom, aqui é mais um teste normal, não dá para a gente explorar muito do desempenho do carro, uma vez que para fazer isso, teria que ser dentro do autódromo, né? Mas já dá uma pincelada aqui, Gabriel, mostra o cluster, o cluster aqui é sobreposto, o volante também bem legal, você tem vários pontos de apoio aqui do volante, esses botões aqui do console é lindo demais, né? Bom, vamos lá, velocidade da via, normal, padrão. Seguinte, pessoal, mudou tudo nesse carro, né? Então, mudou o motor, mudou o câmbio, suspensão, tudo em relação ao antigo 2008. O carro ficou mais macio, eu acho que mais confortável, mais espaçoso, mais tecnológico, né? E a frente ficou imponente, muito imponente, né? Olha o freio, a frenagem dele é muito boa também. E assim, galera, é um carro leve, tá? Não é um carro pesado, não. Queria fazer uma rotatória aqui mais fortinha para a gente testar, mas enfim, vamos lá. Multimídia bem elevada, tá? Então, se você está dirigindo, precisa movimentar aqui. Além disso, no volante tem os comandos, para movimentar perfeitamente. Ó, vou falar sobre consumo desse carro. Na cidade, pessoal, no etanol, uns 8.3 você vai fazer. Porém, acredito eu que a métrica aqui desse carro vai ser aí, galera, na casa, do jeito que eu estou andando aqui, no máximo 6, porque o carro está bem novinho, tá? O carro está bem novinho, trecho bem travado, rotatórias. Bom de curva, hein, Gabriel? Carrinha bom de curva. É, nem canta pneu, nada. Ó, sistema de ABS aqui, ó. Trisquei, pessoal. O ABS, quando você aciona ele, você faz a frenagem, você sente uma leve tremida no pedal de freio. É, a motocicletura puxa bem, hein? Muito bem. Ali nós vamos forçar um pouquinho numa rotatória, entender um pouquinho mais da dinâmica do carro. Deixa eu ver os dedos fechados, bonitinho. Tietão solar aí é um charme, hein? Que carro gostoso, pessoal. Não é aquele carro voltado para aquela dinâmica, tá? É um carro realmente mais confortável. Na rotatória ali a gente vai explorar um pouquinho mais disso. Aquele retrovisor está desajeitado. Deixa eu regular ele aqui, ó. O retrovisor está para o chão, pessoal. E a gente fica perdido, né? Vamos lá bem aqui na rotatória. Apesar que o combustível dele está bem baixo, viu, Gabriel? Está baixando. Olha o sistema de frenagem. Freio bom, hein? Ó. E o SUV, pessoal, como ele é um carro mais macio, então você faz a frenagem e a frente faz assim, ó. Até a abaixada, mas isso é normal, tá? Aqui é um trechinho onde a gente gosta de explorar bastante os carros. Rolagem de carroceria, frenagem, retomada. Olha o tanto que puxa. Gabriel, você fala que é 1.0? Não. Não fala, né? Não. Não fala que é 1.0. Pessoal, meu carro é 1.4, tem 105 cavalos. Esse aqui é 1.0, três cilindros. Tem 130 cavalos. Tecnologia é danada, né? Tecnologia realmente bem interessante. O que o que o que o carro está fazendo ali? Tudo parado ali. Bom, nós vamos voltar para testar ali um pouquinho. Vamos só ver aqui, pessoal. Bom de curva, viu? Muito bom de curva. Super aprovado. Vou testar agora aqui. Lembrando que esse carro tem borboletas no volante, tá, pessoal? Dá para fazer as trocas ali. Nem canta pneu, cara. O carro nem canta pneu. Pregadinha no chão. É. O carro é muito bom, muito bom. Super aprovado, Top Motors. Dinamicamente, de freio, de suspensão. O câmbio é CVT, então ele não vai ter aquelas trocas rápidas. Pá, 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 não. Tem os pedos aqui. Você pode até fazer simulação nos pedos. Ah, detalhe, uma curiosidade. As borboletas são fixas. Tá vendo? Agora que eu prestei atenção, ó. Então, você vira o volante, a borboleta fica aqui. Então, tem essa possibilidade. Quer um pouquinho mais esportividade? Aí você coloca no modo manual e aí troca as marchas aqui nos pedos, tá? Ou dá para colocar aqui também no side stick. Ó, o consumo desse carro, já vou falar para vocês. Não vai ser o melhor não, porque nós aceleramos bem, né? Fizemos umas boas acelerações. Eu já gravei para o canal oficial da Peugeot de Vem e deu uma média de 6. Mesmo assim, acelerando forte. Se você pegar na rodovia e acelerar progressivamente o carro a 90, 100 km por hora, aí sim ele vai fazer uma métrica muito boa, tá? Dá para fazer aí mais de 10 km com 1 litro de etanol. Mas se acelerar muito forte como eu acelerei, que não é o padrão. Acelerar forte, pessoal, não é velocidade alta. E sim, retomadas e frenagens mais fortes, tá bom? Mesmo que em baixa velocidade. Isso sim gasta muito combustível. Do jeito que eu conduzi aqui, tá bom? Mas me surpreendeu bastante. A dinâmica de entrada de curva, saída, aceleração. Carro muito bem acertadinho, tá certo? Bom, deixa eu só ver aqui. Ó, 16. Quantos quilômetros? 7 km eu andei. Deu uma média aqui de 16 litros a cada 100 km. Então, fazendo um cálculo aqui, vai dar uns 5, tá, pessoal? Vai dar mais ou menos uns 5 km, 5 litros, 5 km por litro. Não é isso, Gabriel? Mais ou menos. É, estou fazendo trocada aqui, pessoal. Então, é isso. Mas, se eu acelerei forte, fiz frenagem forte, e aí o carro não vai obedecer o consumo real. Não é verdade, pessoal? Mas se você andar tranquilão, 90, 100, 110, que é o padrão das nossas rodovias, aí sim esse carro na rodovia vai passar de 10 e na cidade vai fazer uma média de 8, 8.3, 8.5. Fechou? Já tem review desse carro completo. Isso aqui foi um vídeo bem descolado mesmo, para trazer o que eu achei do carro andando e falando a minha posição sobre o carro. Muito confortável. Você quer muito desempenho? Não é o carro. Mas você quer conforto, um certo desempenho e uma beleza? Olha, pode ir no carro, que o carro é bem prazeroso de guiar. Beleza? Valeu, Top Motors.